Vamos entrar nessa loja japonesa. Gente, hoje viemos comprar o presente da Yasmin, né Yasmin? Olha que bonitinho esse benguim. Ai, que fofo. Qual que é o nome dessa loja, Mi? É no Shopping Erikanduva, Daiso, né? Isso, Daiso. Tudo japonês, gente. Maravilhosa essa loja, olha isso. Ah, eu gostei desse. É muito top. Desse? Uhum. Ai, que fofinho. Vai levar esse mesmo? Aqui, ó. Aqui o nome, ó. Aqui, ó. Daiso. Daiso. Olha esse, gente. Ai, que graça. Ai, que graça. Cadê o tubarão, Mi? Olha o tubarão, gente. Então, é isso. Fica a dica aí, ó. Olha a loja Daiso. Top, top, top. Olha a Yasmin, olha as compras dela. E aí, Mi, como é o nome dessa loja mesmo? Daiso, né? Aqui, a escova da Hello Kitty, sim, tá? Quem não gostou, não sei. Enquanto isso, a véinha é só ali, ó. Só procurando, ó. Meu, olha essa loja, gente. Essa loja é demais. Parece que a gente tá dentro do Japão. Né, Mi? Uhum. Olha, tem até as coisas já do Halloween. Muito top. Muito, 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 muito top. Olha lá. Daiso, Japão.